Dá tempo aqui do recado delas? Então vamos, 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 vamos. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Sou Liliane de Timóteo. Hoje minha filha Giovanni está fazendo oito anos. Olha que gatinha, oito aninhos. Parabéns pra ela, parabéns pra minha filha. Aí diz ela, parabéns minha filha. Que Deus te dê. Muita saúde e te proteja sempre. Mamãe te ama um tantão. Aí ó. Liliane, um beijo pra você, hein, Timóteo. E pra sua filha linda. Olha. Falando, eu recebi uma foto do Juninho Nogueira. Uma foto maravilhosa sobre a lua ontem. Você que gosta de fotografia, né? Vou te mandar as fotos ali. Ele fez um registro sensacional. Boa tarde, Nico. Garoto nota mil. Essa foi a lua de ontem. Santana do Paraíso. O Euler Costa, centro de patinga. Pois é, o Euler. Viu que você é bom fotógrafo, né, Nike? Porque não é de celular aquilo ali, né? É máquina, né? E eu tenho um grande amigo aqui. Além do Evanique, que é um excelente profissional da fotografia. Tem feito trabalhos maravilhosos. Pessoal, segui lá. NS. É no Instagram. NS Fotografia. Eu recebi do Juninho Nogueira uma fotoz dessa aí, viu? Top. Boa tarde, tio Nico. Manda os parabéns pra minha bisavó Ana lá no Chone de Baixo. Chone de Baixo. Passei lá ontem de manhã, né? É, terra da água de cor. Que coisa boa. Que hoje está completando aí mais uma primavera. 107 anos. É a bisavó Ana. Aí, minha vovó materna chamava Ana. Minha vovó paterna chamava Ana. Já não tenho as duas mais, né? Próxima! Aí é um guisado, né? Né, Gabigol? Muito bom. É, e depois... É, os meninos estão preferindo aqui do seu avatar. Que já está com aquela batatinha, batatinha de anjo, né? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Que Deus abençoe sempre sua vida. Amém, amém? Hoje vamos de salada, de vagem, cenoura e chuchu. Bora? Bora pra dieta? Não! Está servido? Não! Você se nota mil! Vamos começar a semana em ótima companhia. Claro, estou falando do BG. Sou a Glaucia do Vila Isa. Tenhamos uma ótima semana para todos. Glaucia, excelente semana pra nós. E na hora que você fosse ver aquela batatinha lá com aquela carne que aparece, você me chama. Mas aqui na saladinha, acho que eu não vou encarar não. Próxima! Nico, boa tarde. Sou Ludmilla, do bairro Turmalina. Manda um alô pra minha avó, Maria Rita, que não perde um programa. Ela fez 79 anos na quinta-feira. É a Ludmilla, a vovó Maria Rita, lá do Turmalina. E todo mundo beijando a vovó. Tratem bem a vovó. E era lá numa praia qualquer dessa aí, hein? É, vida boa aí na praia. Beijo pra ela, avó Maria Rita. Vem comigo por hoje é só. Terminou o Balanço Geral, né? Papai do Céu, dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã, quarta-feira, 11h50, ao Vivaço, aqui na Leste. Mas, claro, a informação não para. A turma do Eugê Record já está trabalhando lá nos bastidores. programando tudo, porque 6h55, o Saulo Bernardo chega aqui ao Vivaço com o MGE. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe.